Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida e Confidência, centro da cidade de Canoas. Aqui é a porta de acesso ao imóvel. Nós temos aqui a sala de estar e sala de jantar. Você vai ver o imóvel, ele está todo mobiliado e ele fica assim, exatamente como está, com toda a mobília. Tudo muito bem conservado. Sofá. Uma excelente localização aqui no município. Aqui nós temos o corredor que dá acesso aos dormitórios. Ele é um apartamento de dois dormitórios, sendo utilizado atualmente, mas pode ser transformado em três. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só, está muito solteiro. Aqui nós temos mesa de computador, cadeiras, escritório. Aqui o segundo dormitório, ar-condicionado, cama de casal. O imóvel muito bem iluminado. E aqui nós temos o closet. O que eu disse? A possibilidade de transformar em um terceiro dormitório. Que na verdade esse closet que ele era um dormitório e foi adaptado como closet. Então tem essa possibilidade de retornar a ser dormitório, né? Com porta de correio aqui. Então ele tem essa possibilidade aí. Um imóvel muito confortável, muito aconchegante. Banheiro com pia, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. Olha só, excelente estado de conservação. E aqui nós temos a cozinha. Cozinha com geladeira, forno elétrico, micro-ondas, armários. Olha só. Cooktop, pia, torneira elétrica. Área de serviço aqui nós temos tanque. E espera para a máquina de lavar, né? A máquina de lavar não fica. Aí varal. Então aqui a área de serviço com armário. Um imóvel muito bem localizado aqui próximo ao Parque Shopping Canoas. Próximo ao Parque Capão do Corvo. Próximo de escola, comércio, hospital. Toda a infraestrutura aí muito próxima e fácil acesso também ao centro da cidade. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar.